É, pois é, que bom, né? Meu amigo Itamar Silveira está nos amadreando aqui em volta de nós, tomando um café. E eu e o Gostar Capital estamos aqui batendo um papo. Mas é o Gostar Capital. O nosso horário vai ser meio curto por causa que deu problema no computador. Quando a gente faz máquina, tem esse tipo de coisa, né? Mas agora... Meu amigo, eu queria perguntar, Gonçalvinho, o que você acha da gente... Eu gosto dessa brincadeira da trova, dos versos de improviso. Nós fazemos uma trova em homenagem aos ouvintes aí, a Gal... Olha, pode ser. Pode ser, depois eu quero fazer umas perguntas pra ti. Pode ser. Eu toco. Pode ser, toque. Um início maior? Pode ser. Vamos lá, então. O Gostar Capital está apanhando a trova, gente. Vamos lá. O Gostar Capital está apanhando a trova, gente. Tô chegando pra cantar, sou um aura altadeiro. E eu canto o meu bem grosso, hoje aqui chego em primeiro. Eu vivo pra cantar contigo aqui na campanha. Aqui na lomba do Piero, eu a te agradeço, sorrindo. Eu quero dizer pra cantar contigo aqui na lomba do Piero, eu quero dizer pra ti. Eu quero dizer pra cantar contigo aqui na lomba do Piero, eu quero dizer pra cantar contigo aqui na lomba do Piero. Eu quero dizer pra cantar contigo aqui na lomba do Piero, eu quero dizer pra cantar contigo aqui na lomba do Piero. Eu quero dizer pra cantar contigo aqui na lomba do Piero, eu quero dizer pra cantar contigo aqui na lomba do Piero. Eu quero dizer pra cantar contigo aqui na lomba do Piero, eu quero dizer pra cantar contigo aqui na lomba do Piero. Eu quero dizer pra cantar contigo aqui na lomba do Piero, eu quero dizer pra cantar contigo aqui na lomba do Piero. De volta com proteção e eu aproveito o momento para pedir para Deus que está no firmamento, para acalmar essa chuva e acalmar o fogo. Eu quero dizer pra cantar contigo aqui na lomba do Piero e acalmar o fogo. Não diz o que tu acha, eu sou um gaúcho, um pau, um perreiro. Eu me arrebenta e nada acha. E eu encontro essa chuva, devota, devota Devota e devombaixa, é grande a calamidade Eu peço pro meu Senhor, que é Pai da eternidade Abençoe o nosso povo, no campo e na cidade No campo e na cidade, na lua da eternidade Abençoe o nosso povo, no campo e na cidade Na moça dessas pessoas, não falta hoje Não falta hoje, vejam-me, eu peço que Deus ajude As pessoas mais adultas, que também a juventude Ilumina o nosso povo, no campo e na força de saúde Nós dando força e saúde, que eu queria e que eu vi Quando o tempo é isso, motivando a caminho Com a força desse problema, que eu canto na Brasília Que eu canto a Brasília e eu tiro da minha mente Eu quero pedir pra Deus, para o nosso continente E abençoe-nos da luxo, com toda essa rica Com toda essa rica gente, por isso eu não posso Com toda essa rica gente, por isso eu não posso E abençoa esse povo que ajuda o nosso rebeiro Que abençoa o rebeiro E o meu verso não termina Compreendendo o tempo nisso Eu não vou lembrar os que nos escutam para amar E a Santa Catarina E a Santa Catarina Nesse meu bem do que sempre Eu abraço todo ele Como a querida gente Que o patrão reino do céu Termine com essa gente Termine com essa gente Por isso eu vou pra vida Cantando o improviso Pode até chamar os dias Que logo termina gente Vai se acalmar Vai se acalmar o Guaíba Que está aí o corpo aflora Muita gente Muito povo Morrendo por cada escora É triste Pai poderoso Abençoa 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 Nessa hora Seja ouro ou seja mata Eu canto No teu compromisso Nessa saudade Que mata Um abraço Pro teu amigo Para os cantores Amados Para os cantores Amados Aqui eu deixo Um abraço Quero dizer Pra vocês Eu já tenho O que eu faço Pedindo Papai do céu Nos proteja Num pedaço Nos proteja Num pedaço Por isso que eu sou fiel Quero fazer Um pedido Direto Amados Pai do céu Se eu não encontre Com ele Bebo a baixa De chapéu Bebo a baixa De chapéu Meu velho